Antes de eu começar esse vídeo, vou lembrar a vocês que o vídeo de Jorge Jesus falando sobre a situação de Gustavo Cuejá Eu deixei um pouco mais pra frente, vocês vão acompanhar agora o pós-jogo aqui Assim que o jogo acabou, com aquele golaço do Arrascaeta, aquela euforia da nação rubro-negra Então, assiste o vídeo todo, eu falei com o Pablo Mari, também falei com o João Lucas, falei com o Jorge Jesus E ele falou sobre a situação de Gustavo Cuejá, assiste tudo aí Olá meu camarada, beleza, bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão O canal Flazueiro, irmão, estamos aqui na fonte, na fonte nova não, no Castelão Rapaz, que pintura, que que o Arrascaeta fez, cara O jogo todo, Arrascaeta quieto, Arrascaeta sem falar nada, sem grandes jogadas Mas, no último momento, o Arrascaeta vai lá, irmão, e mete uma pintura E ó, torcida, cara, enlouquecida ali, infelizmente eu não consegui sair daqui de onde eu tô Sai pra lá, fica com a torcida, mas a galera fazendo uma grande festa aqui no Castelão E é isso, é o que eu sempre falo, vamos apoiar, vamos empurrar esse time O time precisa da gente, o time é a gente E daí, agora o elenco incorporou o espírito da torcida De ganhar sempre, de fazer gol, de estar sempre agudo, de estar sempre firme E é isso que o Flamengo tá fazendo, vindo agudo nos jogos, vindo forte nos jogos E a gente vê isso aí, ó, torcida apoiando, torcida cantando junto lá no campo Jogadores agradecendo, uma festa da torcida do Mengão aqui no Ceará E aí, meu garoto, meu garoto, é tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso Tá aí, ó, torcida do Mengão cantando, o Mengão comemorando E ó, não vou falar, segue o líder ainda não Mas já somos líder do brasileiro, meu garoto Tamo junto Acompanhe agora os trechos da entrevista coletiva E o que os jogadores vão falar na Zona Mista Como vocês sabem, foi uma decisão administrativa da direção do Bergo O Cuillard recusou-se a viajar para o jogo aqui com o Fortaleza Essa é uma situação que não me compete a mim São outros interesses que têm que ser analisados pela direção do Flamengo e o jogador E o que eu digo é referido Primeiro, à frente dos interesses do Flamengo Os jogadores têm que começar a pensar todos nisto, não é? Primeiro, sim, aquilo que distingue Neste caso, o Flamengo, o clube, não é o jogador, não é o treinador O treinador e o jogador fazem parte Mas aquilo que é a referência e a história de um clube é esse próprio clube Portanto, quando alguém pensa que está à frente do clube Vai ter sempre problemas Agora, que... Como jogador nos faz Faz-nos alguma falta Porque aquele setor é um setor que perdemos Perdemos o Diego E agora para o próximo jogo Perco o Arão E não há muitas soluções Mas cá está Primeiro o clube, primeiro o Flamengo Depois do jogador E, portanto, ele agora vai ter que assinar as consequências Da atitude que tomou E a direção e o jogador Com certeza que vão chegar a uma decisão Obrigado Como vocês puderam ver aí, o técnico Jorge Jesus Falando sobre a situação do Cuejá Cara, que infelizmente não é nada legal Infelizmente o Cuejá Sei lá Se deixou aí se levar pelas emoções e tal E como o próprio técnico disse, né? Agora ele vai ter que arcar com as consequências A gente comemora, a gente festeja Mas... Não é tudo flores, né? Infelizmente o Cuejá errou e errou feio E como o técnico Jorge Jesus falou, né? Primeiro lugar O clube O Flamengo Flamengo deve estar em primeiro lugar Sempre Flamengo tem que estar acima de qualquer outro jogador Não é o jogador que está acima do Flamengo E sim o Flamengo que está acima E ele falou não só de jogador Falou também do técnico De qualquer outra situação É o Flamengo que tem que estar acima de tudo Eu achei muito legal essa parte aí Do Jorge Jesus E eu vou deixar vocês agora de uma resenha, cara Entre o Arrascaeta e o Rafinha Maneiro demais Eu perguntei para o Arrascaeta Se aquela bola que o Rafinha colocou para ele lá Você merece o almoço, né? E depois eu falei com o Rafinha lá também Foi muito resenha Foi muito legal Vai pagar o almoço para o Rafinha Pela bola que ele colocou? Vinha, perguntei ao Arrascaeta Se ele vai pagar o almoço para você pela bola Ele disse que vai Tomara, senhor Estamos juntos Muito elogiado ali na coletiva agora Pelo técnico Jorge Jesus Falou, né? Que todos os jogadores treinam Você treina junto com o Rafinha Também com o Rodinei Gostou muito da sua partida Primeiro jogo que você entra como titular Queria saber de você Como é que você se sente Não só por ter em trás de torno Mas numa festa dessa Que teve aqui no Ceará Unho Estou muito feliz Eu trabalhei para isso Vem um atendente lá Ficou muito de medo Vem passando Pouco a pouco nos treinos Eu já tenho me dedicado Estou esperando a oportunidade Só para o Flamengo Beleza, obrigado Como é que foi A emoção de fazer o primeiro gol do Flamengo Infelizmente não foi no Maracanã Mas foi um golaço E diante de uma festa Muito bonita Que não só a torcida do Flamengo Mas também a torcida do Ceará Fez aqui hoje Bom, muito obrigado Primeiro que nada A sensação do gol É incrível Sobretudo para abrir o marcador E poder ganhar aqui Que era muito importante Conseguir três pontos Sabíamos que necessitávamos Três pontos hoje Para ser líderes O hemos conseguido E agora vamos Muito concentrados Para a quarta-feira Beleza, Paulo Parabéns Seu Jorge Em função daquilo que a equipa Tem uma proposta para todos E portanto todos eles Quando vão jogar Sabem exatamente o que é que tem que fazer Não estou a falar do ponto de vista técnico Estou a falar do ponto de vista tático Estratégico Do que é que tem que fazer Para além de estar-me a falar do Pires Acho que houve outro jogador Um jovem Que foi o João O João Lucas João Que fez uma Até ter saído Fez um jogo espetacular E nunca tinha feito um jogo Mas treina como o Rafinha Treina como o Rodinei Naquela posição Sabe o que é que tem que fazer Todos os dias E aí passaram essas mensagens E portanto Quando chega ao jogo Eles podem jogar os melhores De outros piores Faça a sua diferença Tecnicamente Mas do ponto de vista tático Eles são São trabalhados para isso Dizem-me hoje As três substituições Que eu fiz Dos três jogadores Não gostei Da forma como eles Taticamente entraram no jogo Partiram a equipa Algumas vezes Taticamente E portanto Isso são São fatores Que nós trabalhamos De forma que o jogador Possa ser escolhido Não tenha jogado tanto No dia que for escolhido Ele não tem problema nenhum Com responder A aquilo que nós trabalhamos Rapaziada De hoje foi isso Lembrar vocês Que o Flamengo Sai daqui amanhã Vai direto Para Porto Alegre Onde vai se concentrar Lá em Viamão Para poder Para poder ficar concentrado Vai ficar concentrado Lá em Viamão Até resolver O jogo de quarta-feira Viamão Joga contra o Inter É o jogo mais importante Talvez da década do Flamengo Porque é um jogo O Flamengo vai enfrentar o Inter O Inter que vai ter que sair Para jogar O Inter que vai ter que sair Para marcar gol O Inter que vai ter que correr Atrás do resultado Então o Flamengo Vai lá para Porto Alegre Amanhã E vai chegar lá E vai se concentrar Em Viamão E eu acredito Que a torcida do Flamengo Aí no Sul Também vai apoiar muito Amanhã eu estou indo embora Para o Rio Três da tarde Chego no Rio Nove da noite Terça-feira Nove da manhã Estou embarcando Para Porto Alegre Se Deus quiser Vamos estar cobrindo Tudo para vocês lá Tudo da concentração Do Mengão Tudo para vocês E manter vocês Como sempre Bem formados Tudo que acontece Beleza? Quem não é inscrito No canal Meu camarada Se inscreve aí no canal Aciona o sino Da notificação Deixa o teu like aí Teu like ajuda demais Nosso trabalho Nosso crescimento Muito obrigado por tudo Valeu Tamo junto E é nóis Hoje lá no Castelão Nós vamos cantar uma música Em homenagem ao Thiago Galhardo Em homenagem A torcida do Ceará Que fez o rolezinho aqui Dizendo que o Galhardo É melhor que o Rascaeta E aí no rolezinho do shopping Nós vamos cantar assim Foi, foi, foi Foi sua ilusão Galhardo É feio Amanhã Vamos embora Vamos embora Ó Foi, foi, foi Foi sua ilusão Galhardo Já é preguês antigo do Megão Foi, foi, foi Foi sua ilusão Galhardo Já é preguês antigo do Megão Foi, foi, foi Foi sua ilusão Galhardo Já é preguês antigo do Megão Foi, foi, foi Foi sua ilusão Galhardo Já é preguês antigo do Megão Foi, foi, foi Tchau.